O Wesley, como é que tem sido esse tempo que vocês estão tendo aí de preparação para a S&D? Está sendo um tempo bem importante para a gente, a gente está procurando fazer o que o treinador tem pedido para a gente durante esse tempo aí, acertar as coisas que a gente tem errado nos jogos treinos, para chegar no sábado a gente está em ponto de bala para a gente sair com o pé direito. Qual é o objetivo dessa S&D? O objetivo é a gente ser campeão, procurar arrancar ponto fora de casa, ganhar dentro de casa, a gente tem que fazer o nosso dever dentro de casa e procurar ponto fora de casa também, que vai ser muito importante para a gente. Você garantiu o seu espaço ali na reta final do Paranaense, subiu um atalho particular, fez vários gols, conseguir esse espaço numa reta final agora, que é uma concorrência bem grande no ataque, faz você largar na frente aí para conseguir manter esse lugar? Não falo largar na frente, porque aqui a gente sabe que tem bastante jogador de qualidade, a gente sabe que, e eu sei também que foi importante para mim esses gols que eu fiz, sei que eu acabei, antes quando eu não estava o Ricardinho não estava tendo muita oportunidade, aí o Marquinhos chegou, deu algumas oportunidades para mim, eu subi a aproveitar e da melhor maneira, fazendo o gol, podendo ajudar, fazendo o que ele estava me pedindo. Acho que eu posso ter um voto de confiança do treinador, eu posso ter sim, mas acho que sair na frente, acho que está tudo igualado mesmo. Como é que você vê essa disputa? Saudável, é saudável, é um incentivando o outro, porque a gente sabe que se entrar um, sai o outro, vai ser da mesma pegada que o treinador pedir. Agora, esse período aí, sem jogos, você falou sobre a preparação, o treino, é bom ou era melhor estar em ritmo, por exemplo, onde vai enfrentar alguns adversários, jogaram até o fim de semana, por exemplo, né? É bom esse período ou seria melhor manter aquele ritmo de jogo para não perder muito por isso? Não, é bom porque a gente treina mais, viu que a gente estava errando durante o Paranaense, para a gente não errar no brasileiro, porque qualquer errinho na Série B vai ser crucial para a gente, e a gente não pode dar brecha. O que você já sabe muito bom? A gente sabe que é uma equipe boa também, que vai chegar aí, não vai se impor, eles vão se impor, quer dizer, eles vão vir aqui, não vai ser um jogo fácil, a gente sabe que vai ser difícil, mas a gente dentro da nossa casa, a gente tem que se impor e mostrar a nossa força aqui, que é dentro do café. Você já tinha jogado alguma Série B ou essa? Não, é a minha primeira Série B, só joguei a Copa Paulista, joguei A2, só campeonato paulista só joguei, nunca tinha jogado o brasileiro, primeira vez. O que você imagina da competição, o que você espera? Não, eu sei que é uma competição muito acirrada, sei que é vários times bons, viagens longas, mas creio que estou preparado para disputar essa Série B, mesmo sendo a primeira, vai ser uma experiência boa para mim, e que seja de uma grande felicidade aí, a gente com acesso e sendo campeão. Algumas pessoas entendem que com um ter um grande, como a gente teve nos dois últimos anos, Vasco e Inter, isso deixa a competição mais equilibrada, mais igual, podemos dizer assim. Você vê dessa forma também? Creio que não, porque você pode ver, igual o professor falou com a gente, durante a semana, todos os times que vão jogar Série B, a maioria deles foram para a final do seu estadual, aí já mostra a competitividade que vai ter na Série B, e não vai ser fácil não, eu creio que eles saíram, subiram para a Série A, por mérito deles, e eu creio que vai ser muito difícil esse ano também. É um campeonato longo, 39, 38, qual a estratégia para conseguir os objetivos num período tão longo? É, não dá bobeira, não perder pronto fácil em casa, não dá brecha fora de casa também, porque a gente sabe que qualquer tropeço que a gente der, vai ser crucial lá na frente.